Pois é, Ademir Santos, 30 pessoas é muita coisa, né? Ademir, bom dia, bom dia a todos que acompanham o jornalismo da TV Alterosa Vou contar sobre esse caso que aconteceu na cidade de Passos O que que acontece? Essas 30 pessoas, elas fazem parte de um grupo evangélico Eles estavam participando de um culto evangélico Terminou o culto, um dos irmãos ali chegou e falou Ó, vamos todo mundo agora lá pra minha chácara, meu sítio Não vamos fazer uma confraternização, vamos fazer um churrascão Beleza, todo mundo foi pra esse sítio, que fica na zona rural de Passos E durante essa confraternização, três bandidos armados invadiram o local E tocaram o terror Ademir Santos Um deles tava com um revólver calibre 38, o outro 32 e um terceiro com uma garruxa Eles renderam uma mulher que tava indo lá na entrada do sítio fechar o portão Renderam essa mulher, foram até lá no interior do sítio e anunciaram o assalto Mandaram que todos deitassem no chão Que eles estavam ali, segundo as vítimas, muito nervosos, apavorados Ali com as armas nas mãos Em determinado momento, uma dessas pessoas, uma dessas vítimas Não ouviu o que eles tinham mandado que eles deitassem no chão Foi aí que um bandido deu uma coronhada nas costas dessa vítima Que acabou caindo no chão Os bandidos levaram joias, dinheiro, celulares e diversos objetos dessas pessoas E em seguida fugiram, levando também chaves dos carros dessas vítimas Só que eles não levaram nenhum veículo, não Polícia militar foi acionada, fez intenso rastreamento Já identificou um desses autores Mas até o momento, ninguém foi preso Tá difícil, Edmir Santos? Ah, meu amigo Cadu, eu sei que você tá gripado aí Tá gripado, fazendo alerta comigo hoje Mas eu vou dizer um negócio Tristeza foi pra esse pessoal Tava lá num evento, né? De repente, amigos, pessoas de bem Aí aparecem esses safados de marca maior Mas a polícia, Cadu, tá dando um resultado, uma resposta muito rápida A polícia, a qualquer momento, a qualquer momento A polícia vai meter a mão nesse pessoal Pode ter certeza disso Trinta pessoas Trinta